Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré A uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse, não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem darás o nome de Jesus Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra Por isso o menino que vai nascer de ti será chamado santo, filho de Deus Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Nós sempre nos encontramos neste programa a palavra de vida eterna Convictos de que cada palavra é portadora de vida e vida eterna Hoje celebramos o quarto domingo do advento Estamos bem perto do Natal Já estamos na chamada Semana Santa de Natal E a leitura nos oferece um texto muito conhecido Proclamado inúmeras vezes na liturgia Que é o texto da anunciação do anjo à Nossa Senhora Dentre tantas riquezas que nos são propostas E que estão à nossa disposição pela força da palavra de Deus Nós hoje queremos fazer a nossa escolha A escolha do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo Maria recebeu um anúncio Deus entrou em sua vida A minha proposta é que no íntimo de cada um de nós Neste quarto domingo do advento Cada um do seu jeito Mas diga algo semelhante Eis aqui a serva do Senhor Eis aqui o servo do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra É palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto